E aí, o que aconteceu com o Carlos? O que foi? Eu tento ficar bem, mas existem momentos, né? Existem? Existe o quê? Existem momentos na vida Que lembramos até morrer E amor, eu sei bem como é, Pocada Eu também já tive... Já teve o quê? Eu tive um amor Amor foi bonito Meu amor era muito mais que bonito Ele era perfeito Perfeito? Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas, Pocada, se era perfeito assim Eu acho que você tem que ir atrás e falar com ela Dá um jeito Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá por acabar Mas, ó Pocada, se eu fosse você eu ia atrás dela agora Mas agora? Agora não dá, ela tá trabalhando Como assim? Ela trabalha? O que ela faz? Secretária Hum... Cadê o tal do nariz, mano? Ela tá me mandando mensagem Quem, 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 quem? Agora é sério, eu vou cá Quem? Meu amor Eu vou ouvir agora. Oi, tô com saudades. Tô louca pra te amar. Nossa, e agora o que eu respondo? Fala que tem que ser agora. Agora ou nunca mais. Se você quiser me amar só, agora nunca mais. Isso aí, cara. Mandou bem, hein? Ela já respondeu. Agora e pra sempre. Até o infinito. Mas vem logo. Vem voando. Nossa, ela pediu pra ir voando. Voando? Por isso eu vou voar. Voar, voar. Até o infinito. Cocada, cocada. Cocada. A tua mulher te botou chifre e não asa. Cocada, cocada. Alô, cocada. Você tá vivo, cocada? O bombeiro te resgatou? Tá tudo bem, cocada? Onde que você tá, onde que você tá, cocada? Fala comigo. E aí, galera? Gostaram do vídeo? Fica ligado aí. Tem os quatro C, né, professor Clóvis? Os quatro C. Cocada. Curte, comenta e compartilha. Sabe por quê, cocada? Nós estamos quase chegando aos noventa e seis mil. Falta só três mil, cocada. Pra ter um sorteio dos cem mil, nós vamos receber a placa. E o professor não sabe fazer conta. Não sabe fazer conta? E o professor... Ah, meu Deus, é verdade. É que ele não é professor de matemática, né? Ele é professor de música. Dá-se um desconto. Então, pessoal, na hora de se inscrever, não pode esquecer de... Ativa o sininho pra você ficar ligado aqui que quando chegar em 100K tem o quê? Sorteio das camisetas e... Sorteio dos cursos. E mais o quê? Sorteio do violão. Então, deixa nos comentários o que você quer receber. Ou a camiseta, ou os cursos, ou o violão. E tem mais. Pede pro seu amigo compartilhar o vídeo pra nós chegarmos logo aos 100K. A camiseta autografada pelo Prof. Clóvis e pelo Palhaço Cocada. E pelo cocadinha que está aqui. Aparece aqui com a cocadinha. Esse é o famoso cocadinha. E o cocadinha também. Vocês querem ver o cocadinha também? Na descrição aqui vai estar o canal do cocado. Isso, galera. Entra na descrição porque nós vamos colocar as versões completas sem corte. Eu não sei se é mais engraçado sem corte. Mas vai ser engraçado. A gente afrontou tanto aqui que vocês imaginam. Então, entra no canal do cocada, se inscreve lá pra dar uma força. E nós estamos juntos, cocada. Até o próximo vídeo. Cocada, o que você acha do pessoal deixar nos comentários aí? Se eles querem que a gente comente os shows aí que estão rolando. Os shows broscos, os shows que estão maneiros. E é muito interessante pra gente ficar por dentro de tudo que acontece. Vamos comentar os shows, então? Vamos comentar os shows. Que show que você quer que a gente comente? Deixa nos comentários que a gente vai estar lendo tudo e vamos fazer de uma forma muito engraçada. É isso aí. Não esquece de colocar a hashtag ByCarolCook e TheMusicHouse. Peraí, volta, irmão. Vamos fazer ele pular no meu colo que eu tenho força pra pegar ele. Pula no colo do cocada. Isso. Vai. E aí Tchau.